O AISTA e o Grêmio perdendo de 1 a 0 para o Juventude E o Atlético Mineiro ganhando de 2 a 0 da equipe do Coelho No campeonato, mas ainda insiste, a equipe do Capim Puba batida, balançou GOOOOOOOL Capim Puba Vem o Capim Puba, com o Cicinho, fez o drible, a batida, balançou GOOOOOOOL Capim Puba Ele, 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 de novo ele Cicinho, Cicinho, o cara dá 7 Pode pintar o terceiro, lá O balançou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Capim Puba Léo, 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 Léo O cara dá 9 Balança a rede do goleiro Pedro Lucas Aos 48 Na bacia das almas Léo Vol 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 Vol